As obras de duplicação da PR-445 devem ser retomadas na segunda-feira. O trabalho está parado desde o início do ano. A duplicação de 17 quilômetros da PR-445 começou em 2013 e estava orçada em 100 milhões de reais. A obra foi dividida em lotes e um deles, o de Cambé, de 5,5 quilômetros, já está totalmente liberado para tráfego. Já os lotes 1 e 2, que juntos somam mais de 11 quilômetros e compreendem o trecho que vai do conjunto Jamile Dequeche a UEL, estão parados desde o começo do ano, por falta de pagamento, como mostrou a reportagem da TV Tarobá. O trecho é de responsabilidade da construtora Sanches Tripolone. O investimento na duplicação da PR-445 já se aproxima dos 107 milhões de reais. De acordo com o Departamento de Estrada e Rodagem do Paraná, o DER, a retomada só foi possível porque houve uma negociação entre a construtora Sanches Tripolone e a Secretaria de Fazenda com a negociação de débitos pendentes e a revisão do cronograma. De acordo com o departamento, ainda faltam 40% das obras para que a duplicação seja concluída.